E bom galera, é o seguinte, hoje vamos mostrar aqui pra vocês vários easter eggs que tem aqui no mundo do CS2 Que talvez você não tenha reparado, esse é o terceiro vídeo, então vamos lá Galera, temos um novo parceiro aqui no canal que é o CS2Skins, novo site de abertura de caixas Utilizando o código JUNKAKA você ganha 50 centavos de dólar pra você abrir qualquer caixa nesse valor lá no site E 10% de bônus depositando Sendo que eles aceitam vários métodos de pagamento como PIX, Swiss Skins, Criptomoedas e muitas outras formas de pagamentos Entre agora no site pelo link na descrição O primeiro easter egg você encontra em todo o mapa Vanity do CS2 Pra quem não sabe, mapas Vanity são os mapas que tem fundos No caso você tem que saber o seguinte, todos os mapas que você for em vídeo E temos aqui, main menu, background Todos esses mapas aqui, eles tem sua versão Vanity Então só você, por exemplo, escrever map overpass E aí vai ter o mapa normal que a gente entraria e jogaria no jogo E o Vanity que é a versão de plano de fundo Só que a gente, você nota aqui que tem vários bonecos posicionados e tudo mais Só que a gente nota essa logo do Half-Life aqui né Pra quem não sabe, a logo do Half-Life ele substitui duas coisas nesses mapas né Os grafites né, e aqui estão E de algum outro item menor, que eu não tô assim reparando exatamente o correto Mas aqui você vê a logo da Lambda do Half-Life Tanto que, por exemplo, o kit de música padrão de todas as pessoas Vanity é do Half-Life Alex E o pin que ele sempre substitui é do Alex né, do Half-Life também né Então ele sempre pegou tudo isso, as referências ao Half-Life e portou para o CS né Isso é claro, uma referência ao pai do CS que é o Half-Life Então como o jogo tem várias referências e itens envolvendo o Half-Life Alex Foi o último Half-Life né, criado pela Valve né Que foi portado para o CSGO e depois para o CS2 Então ele meio que fizeram essa pequena homenagem em todos os mapas Vanity Que os itens padrões sempre são referências ao Half-Life Já que no mapa Office tem vários easter eggs que eu fico até imaginando Caraca, a galera adora criar easter eggs aqui no mapa Office Porque é muito, muito easter egg Que é o seguinte né, tínhamos aqui em uma das salas né, na sala 110 Essa sala aqui, The Shepard Mortake Company Para quem não sabe, essa parte The Shepard né, é uma referência a um antigo protagonista né, do Half-Life né Que é o Adrian Shepard né, que foi protagonista do jogo Half-Life Opposed Force né Então bem bacana essa referência ao protagonista Outra questão que também temos referências e paródias né Muito que as vezes geralmente quem faz isso é muito Rockstar né Mas aqui a Valve também faz de empresas famosas A gente tem aqui no mapa Office né, esse latinho de refrigerante né Que temos aqui o Alpine Wheat né Para quem não sabe, essa lata de refrigerante é claro uma referência a um refrigerante Que é muito famoso nos Estados Unidos chamado Motion Deal tá Então é claro uma referência a esse refrigerante que também é muito famoso Um outro aqui, que mano é com certeza proposital Eu duvido que fizeram isso por coincidência Que também é uma referência a um desenho aí, assim, bem peculiar Que é o Salt Park tá Que é um desenho aí que mano, ele zoou com tudo e todos Eu acho sensacional, é muito bom esse desenho E é o seguinte né, esse, aqui no mapa Office bem na base TR A gente tem essa mensagem né, escrita aqui ó Central South Office Park Tá aí, normal né Mas porque escreveu dessa maneira E sendo que aqui se você tirar a palavra Central e Office Só sobra o South Park E lembrando que não é só uma coincidência Muita gente pensa, ah João é coincidência Não é Porque se você levar nas coisas promocionais do South Park Né, eles são exatamente escritos dessa maneira O South em cima e o Park embaixo Então não tem como dizer que é uma referência ao South Park Porque até o modo deles escreverem South Park é igual Essa é uma referência que talvez muita gente nem sabia Sabia que o Gabe tem um easter egg aqui no mapa Office Eu vou demonstrar aqui pra vocês É nesse radinho aqui que tem aqui perto da base TR E você consegue escutar levemente a voz do Gabe E pra quem conhece a voz do Gabe Newell né Que é o presidente e CEO da Valve Você vai notar que é a voz dele né Eu vou mostrar aqui E como vocês puderam ver claramente é a voz do Gabe Mas lembrando que esse easter egg já diz o CSGO E dá pra ver que ele sofreu umas pequenas mudanças né Uma questão de mudança é que na versão do CSGO A voz do Gabe ele era muito mais alta que isso Eu sério, com certeza na edição eu aumentei aí o volume Que vocês conseguem ver Porque é muito baixo mesmo Coloquei o volume no jogo no máximo E ainda é baixo de se ver No jogo, no CSGO antigamente Esse easter egg era muito mais alto Né, então talvez Aqui sim, por questão de jogabilidade A gente talvez diminuiu o áudio né Mas essa é uma diferença desse easter egg por CSGO Para o CS2 Outra questão parece até irônico E eu digo, digamos, é um easter egg, uma referência É que tipo, aqui no mapa office Perto aqui da base CT Né, tem essa mensagem No foreign arms allow on permission Que seria tipo Não é permitido disparar com arma de fogo É meio irônico né Ainda mais um jogo de tiro vindo do CS Outra referência aqui no mapa office É vocês virem aqui Né, perto de uma das salas dos reféns A gente tem esse livro aqui Né, que é o TPS Report De janeiro de 1999 Que é claro, isso é uma referência a um filme chamado Office Space, né Lançado também em 1999 Que aqui no Brasil ficou conhecido como Como enlouquecer o seu chefe, né Aparentemente a Valve adora, né Filmes e séries envolvendo office No sentido de escritórios Já que por exemplo, muitas piadas Que eles fazem lá no Twitter É sempre envolvendo a série office Outra referência é nesse cartaz aqui Escrito Grid is Good Que é uma referência a um filme, né Chamado Wall Street De 1987 Outros easter eggs que temos aqui São envolvendo mapas, né E aí se a gente olhar aqui A gente vê algumas referências A alguns mapas que a gente tem Atualmente no CS Né, por exemplo Temos esse mapa Né, que é claro Uma referência a uma das ruas Ali do mapa Italy Claramente se você olha isso E vê que é o mapa Italy Então isso é uma outra referência Ao mapa que De fato é bem famoso E icônico, né No CS O outro, né Muito interessante aqui Que é claramente uma referência Né, do mapa inferno, né Mais especificamente Eu diria que na antiga inferno, né Que era a inferna do CSGO A do CS2 modificou um pouco Mas assim Dá pra ver que é claramente Ali algumas características ali Né, do mapa inferno E um easter egg Né, esse aqui que eu achei interessante Porque esse mapa é muito mais antigo Do que o lançamento desse mapa Mas a gente tava com uma referência Já há muitos anos atrás De, por exemplo Esse mapa aí Que você nota que é Veneza, na Itália E é claro Que existe um mapa Né, de CS Que foi lançado Anos depois Né, de oficialmente ser lançado Que é o mapa Kainos Né, que foi lançado no CSGO, né Ainda não temos essa versão ainda Para o CS2 Mas muito interessante Que depois, né Eles poderiam ter Se inspirado nisso Ou mais ou menos Ter uma referência dizendo Mas a gente ainda um dia Vai criar um mapa em Veneza E depois criar Né, que foi o mapa Kainos Mas é isso galera Espero que vocês gostaram Desse vídeo, tá Falando aqui pra vocês Sobre vários easter eggs Que envolvem aqui O mundo de CS2 Se você gostou muito Desse vídeo E ainda quer uma parte 4 Tá, deixa nos comentários Aqui embaixo Que eu gravo pra vocês Mas é isso galera Valeu, falou Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho